Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva no canal e ative a notificação para o sininho tocar para você quando for postado um vídeo novo, ok? Pessoalzinho querido, hoje é dia deles, hoje é dia dos homens que amamos! No vídeo anterior, nós falamos sobre tintura de cabelo masculino, porém eu recebi alguns comentários muito divertidos de algumas pessoas dizendo, escuta e se eu for careca? Ok gente, eu já trouxe para vocês agora algumas dicas de como tratar a sua careca, não precisa ficar triste, ok? Vamos ver juntinhos aqui quais são essas dicas então! Não é porque você decidiu adotar a careca por toda a sua vida, que você não vai precisar ter alguns cuidados com o seu couro cabeludo. É justamente por estar com a careca exposta é que você vai precisar redobrar a sua atenção. Gente, há vários cuidados que vocês carecas devem seguir para manter a região do couro cabeludo muito bem cuidada. A primeira dica que vocês precisam saber é que a careca também precisa usar shampoo, correto? Correto! Ao contrário do que muitos carecas pensam, ainda é preciso fazer a higienização do couro cabeludo. O uso do shampoo ajuda a manter a região limpa e evita problemas como descamação ou caspa. Você sabia que os carecas precisam usar protetor solar na cabeça? Correto? Correto! A careca merece tanto cuidado quanto o resto do corpo, por estar em ângulo direto ao sol, ou seja, quase 360 graus disponível para que os raios ultravioletas passam a festa, podendo causar graves queimaduras e até manchas na pele. A outra dica é usar boné sempre. O boné ajuda a proteger as carecas do sol, principalmente se você é um daqueles avoados que nunca sai com protetor solar. Porém, você deve estar atento para a limpeza do mesmo. Nada de usar e guardar, pois a cabeça transpira e um ambiente úmido e abafado acaba sendo o alvo de fungos e bactérias. Bom, a quarta dica. A barba ajuda a dar estilo para o careca. Não é porque você tem a cabeça raspada que precisa ser desprovido do estilo. Às vezes, uma barba bem cuidada oferece mais personalidade para o seu visual do que um corte de cabelo. Carecas ainda precisam ir ao cabeleireiro. Piadinhas e duplo sentido à parte. A pele da cabeça é extremamente sensível. Se você não tiver muito cuidado na hora de raspar, pode acabar com irritações ou até mesmo cortes no couro cabeludo. Um bom cabeleireiro que saiba usar uma navalha ou a máquina pode te ajudar a evitar danos na região. Então, homens queridos, prestar atenção nas dicas. Então, é só botar em prática, ok? Nosso vídeo se encerra aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, comente aqui embaixo, deixe o seu like também, que é muito importante para o nosso canal, ok? Eu vou indo nessa. A gente vai se ver aí no próximo vídeo.